Salve, salve galerinha do YouTube, olha nós aqui de novo, Rede Orleans trazendo mais um vlog pra vocês aí que tá interagindo com a gente Olha só, você que chegou agora aqui, olha, se inscreve já aqui de primeira no canal, mostra que tu é show de bola, bacana E olha, fortalece o canal do joinha, não se esqueça de ativar o sininho também pra receber todos os vídeos, todos os vlogs que a gente publica aqui, bacana Hoje eu vou na casa do Lolaive, é, o moleque é pesado, vou dar um trato na cabeleira dele, é, o moleque tá mandando muito bem O cara tá fazendo máscara personalizada, hum, brinca com a criança, o cara, que é, vou na casa do Lolaive, a Esther, irmã da Kézia, ontem estive lá junto com o John Lennon e tal Cara, olha, brasileirada, comida no bandão, e hoje eu vou comer um estrogonofe, vou aproveitar, cortar o cabelo, ainda vou serrar uma boia de graça ainda Ok? Vamos lá comigo? Vamos lá, vocês vão acompanhar tudo em primeira mão, Brasileiros em Orleans, é uma nova série, ok? Vamos lá? Roda a vinheta que é nóis, chega de papo furado Galerinha, mas olha só que sol maravilhoso, que dia maravilhoso fez hoje aqui na cidade de Orleans São 8 horas da noite, 8 horas e o sol tá bombando, olha só, que coisa maravilhosa Já volto com vocês já já, lá na casa do Lolaive e na casa da Kézia Lobato, ok? Vamos lá? A gente se encontra já já lá, bacana? Vamos que vamos Galerinha, acabei de chegar Acabei de chegar aqui, o Júnior já mandou mensagem pra mim, Júnior, não, Lolaive Esse carro aqui, se eu não me engano, é do Lobato, esse carro aqui Tô chegando aqui na casa do homem Esse aqui é o cartier onde ele mora, hum Tá pensando o quê? Tá pensando o qual o meu o quê? Lolaive Brand É ali em cima que eles moram, quer dizer Eles devem estar me espionando, não? Cadê? Onde é? Acho que é pra cá, relaxa, tá ele lá Lá em cima lá, olha Ai, vida de rico, meu irmão Vamos lá entrando lá Pra quem não conhece, eu vou voltar com vocês já já, ok? Subindo aqui as escadas, meu Perdeu um pouquinho da... negócio da barriga Vamos chegando aqui na casa do Lolaive Brand Olha só, galerinha, do jeito que é Os apartamentos aqui Olha, vamos estar aqui na porta, já espera Pra quem não conhece aqui, é o Lolaive Brand Olha aí, ó Aqui o Lolaive aqui, ó Tá tudo? Sim, vem Tá, senhor Galerinha, eu vou encerrar e a gente volta já já com o blog Galerinha, estamos aqui na casa do Lolaive Juntamente aqui com o nosso amigo Como é teu nome? Etan Etan do quê? Etan da França Etan da França? Pra quem não conhece, que é o Etan Filho do Lolaive Meninos, ele manda muito bem no B-Box Que eu já vi ele dançando ontem Não é verdade? É O que é que tu vai falar aqui pros seguidores aqui do Rei de Olêncio? Fala aí, manda um recado pra galerinha Pra... É... Eu disse o quê? Manda um recado pra eles aqui Pro pessoal que segue meu canal Fala aí Eu queria fazer umas coisas com ele E ele fica na casa E ele fica na sota em casa Mas... Mas... Eu tô todinha com o meu pai e com a minha mãe E com o Lucas E com o Lolaive Tu tá indo pra escola, tu? Não Porque tem... Porque tá fechado Tá fechado a escola? Sim Mas tu quer voltar pra escola ou não? Não Tu não gosta da escola? Sim, mas eu não quero ir Por quê? Porque... Porque tem... Quando eu lavo eles... Já tenho o ano passado E depois eu não quero mais O que é que tu faz? O que é que tu mais gosta de fazer aqui na tua casa? Eu gosto de brincar Gosta de brincar? Sim E o que mais? Olha pra cá, pra cá Só isso O quê? Só isso Só isso o quê? Só isso Joga videogame, tu? Sim Tu assiste o canal do Rio de Janeiro ou não? Sim E o que é que tu gosta de fazer? Tu gosta de assistir o quê? Desenho? Eu gosto de assistir Netflix Netflix Xiqui, que abalou Netflix, tu gosta de assistir? Sim Rapaz, tu não és fraco não, hein? Não Que eu... Que eu fiz cinco anos Ah, tu fez cinco anos já? Sim Que eu tive quatro anos só Chegou o dono da casa O dono da casa, meu A gente tira o homem Olha só Fala 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 Acho que ficou meio assim Aqui assim, tá vendo? Embaixo, aqui no meio Ficou Bem embaixo Toma a sua Sim Passei o creme Aí ele enrola Ó Tá vendo? Mas daí parece que aqui assim Ficou bem mais curto Olha ali Olha o low live aí, ó Então me diz O que? Galerinha, esse aqui é o cara que eu falo pra vocês low live Ele fez uma máscara Que é interessante Por que você não faz o vídeo com a máscara? Calma Calma, pai Mostra aqui, gente Esse aqui é ele que faz Mostra aí Mostra A obra de arte Olha só, galerinha Rei de Orleans Galerinha Vocês que curtem grafite Arte Bacana Segue o cara O cara manda muito bem É um dos profissionais aqui em Orleans Muito conceituado Aí Aê mano Ficou bom? Ficou top Mano Top de vez ontem, né vim aqui dar um trago na cabeleira do cara aqui, também vim encerrar uma boia aqui, já é tarde da noite, a gente vai marcar um dia pra gente fazer aí um vlog completo com ele, mostrando qual é verdadeiramente o trabalho dele, que é muito top ok? a esposa dele tá ali também cuidando já da janta vou só dar um giro aqui, ó, só um giro ó amém pra quem não sabe a Kezia Lobato é aquela que vê as validades dos meus produtos lá das minhas compras, viu? de olho mesmo nessa validade aí bacana, galerinha nós vamos já voltar, só quero mostrar pra vocês aqui ó, um estrogonofe que a gente vai, ui senhor mistério, é um estrogonofe de frango com champignon de Paris foi enjoada agora galerinha, volto já já com vocês, não sai nem não é, Lucas, eu sai não é, Lucas, eu sai não é, Lucas, você vai comer? não está, Lucas o que? não é, não é, não é não é, não é não é, não é bom, então se quiser lavar as mãos já lavei, já já lavei a pata e aí, Lucas como é que está? tudo bem esse aqui é o Lucas é um cara que acompanha sempre o meu canal tu sabe o meu bordão já, Lucas? sim fala aí que eu quero ver salvo, salvo galera o Rei de Orangas aqui de novo vai, vai, continua está mandando bem, vai trazendo mais um vlog trazendo mais um vlog a galera se divirte olha o homem preparando tripé ali esse aqui é baixinho, né não é, aqui é o teu não mais dá mais dá olha o Levi galerinha aqui é a casa do Lulaif junto com a esposa dele família reunida aqui quem é o Penetra aqui é eu, né filmando tudo olha só isso aqui drogonofe, mano mãe casa da mamãe ah, aqui que manda aqui, aqui que tá a minha mãe mas é a verdade pois é, galerinha acho que você conseguiu a peça é essa daqui bacana galera aqui Kézia e Júnior Lulaif recebendo aqui de braços abertos aqui, agradeço demais e vou deixar o link do canal do cara aqui embaixo na descrição do vídeo bacana? é só seguir Lulaif olha aí esse levitamento é ruim galerinha rapaz olha aqui que a Kézia Lobato fez aqui, ó é o que aqui é um bolo de chocolate bolo de cenoura com chocolate bolo de cenoura com cobertura de chocolate tava fazendo umas cestas no YouTube ou no Facebook tava comecei a fazer mas depois eu ia a pandemia parei as cestas do café da manhã divulga teu canal aí, meu amigo aqui no canal do Rei de Valência tu e o Levi lowlife blend aí, garoto mandou muito é o Levizão olha ali e tu tá com saudade da escola Lucas? sim sim da professora dos amigos dos returbanes do museu um senhor ainda é uma falta de quem? do da todas todas as pessoas da escola bacana tu já fala bem francês ou não? sim e português? não muito tem uma poesia? ah minha poesia tem uma poesia? sim vai lá vai lá manda ver então Ele precisa que tu enleves a cabeça e que tu fales docemente, senão eles não vão compreender Ele não vai compreender Ele não vai compreender, meu Deus Quando ele não pleurava em meu gênero, nem no gênero de meu vizinho Ele era um bom companheiro, ele era sua companhia Bravo! Agora, o que significa? Tô brincando, não preciso trazer, tô brincando contigo Sei que é difícil E, galerinha, vocês que assistem aqui o meu canal Geralmente, as crianças, quando elas vão pra escola, elas se adaptam mesmo a esse sistema E acabam esquecendo um pouquinho de certas palavras em português, né não, Gil? Exatamente E, às vezes, é dificultoso até mesmo pro Júnior Se prestar atenção, ele tem sotaque de português por quê? Ele morou muito tempo em Portugal Fala um pouco português Rapaz, a galera gosta Como assim? Eu não sei falar português, Gil Pura resenha Fala Não, mas é verdade sim E eu até reparo com as crianças Que elas, o cérebro delas, acabam esquecendo Mas, mesmo assim, eles tentam traduzir da mesma maneira que eles falam em francês Ou seja, já esqueceram a forma portuguesa, né? Então, o cérebro acaba tentando fazer ali a tradução em simultâneo do francês E elas acabam pegando outro sotaque diferente É Isso aqui É isso A mulher aqui tá brigando com um bolo de cenoura Toque E um erro que eu cometo Bota um pedaço pequeno pra mim É Um erro que eu Que eu faço muito é falar sobre carta A carta bancária, né? Que no Brasil é cartão E muitas das vezes a pessoa pode até Passar carta Passar carta Carta pra nós no Brasil é carta do correio É E a gente sempre Eu sempre cometo isso E as vezes as pessoas perguntam Mas que carta? É a carta bancária que eu quero dizer Mas é o hábito Que a gente vem Também as mulheres que trabalham no homenagem aqui Você fala muito isso Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ele fala muito das mulheres que trabalham no homenagem aqui E no Brasil é outra coisa, né? Ah, sim, 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 sim Tem que fazer atenção Que é? Porque ele fala assim, diz assim Aqui os homens eles trabalham Mas na obra as mulheres vão pro homenagem Que graça Tem que fazer atenção, né? Você tem que fazer atenção É uma expressão Como assim essa expressão aqui? As mulheres vão pro homenagem Eu quero dizer que as mulheres vão pra riqueza Sim, mas no Brasil é outra coisa, não é, gente? É? Não, sério? Sim Eu não sei dessa expressão, verdade Eu acho que sim, ó Bom, tem, né? Essa expressão É mesmo? Eu não sabia Aí no Brasil as pessoas dizem Mas os homens vão trabalhar, as mulheres vão fazer o quê? Quer dizer que é uma... Ah, eu não sabia mesmo Não sabia mesmo De verdade Olha, essa foi boa pra mim, tá? Fica a dica aí, viu, galerinha Que assiste meu canal Não, é quem souber diz Quem souber Comenta Comenta aí Comenta aí no Brasil O que vocês vêm ter Em que homenagem Tu é de qual área lá? De qual zona do Brasil? Eu Qual lugar lá? Eu sou de Rondônia Rondônia, né? John Lennon é Rondônia também Galera, pra quem não sabe O LoLive aqui é irmão do John Lennon Que a gente esteve lá na casa dele ontem E a... Eu sou a irmã da Estéia Irmã da... Rapaz, é uma família É só família Rapaz, eu não sabia não De verdade mesmo Não sabia não Vamos ver o que eles vão pôr no comentário Comenta lá, galerinha Bom, voltamos já já De novo com o vídeo Vou só comer aqui Esse mistério aqui desse bolo É isso que... É isso que... Eu acho que eu tô morrendo Eu não sei muito mais Isso aí? Vi A me... 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 Encerrando mais um vlog Na casa... Do LoLive Isso Te viro, vai Bota mais Então... É... Antes de.. Acabar o vídeo Não se esqueça Esses de se inscrever o... Implementar e ativar o sininho e vai assistir todos os vídeos, se você faltar, não faz mal, mas se você falta, aí já é um problema, mas se você não falta, isso já é uma coisa bem boa. Então, é isso, então, se ainda segue o Rede Allianz, a casa também do LoLive, que vai ficar aqui embaixo, vou mostrar para vocês e depois, e é isso, tchau! Legenda Adriana Zanotto